E tu, criança presa em brinquedos de trapaçadas, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça, e assim dê história pra contar. Estrela que me vê meu peito e me leva pro céu, em tantos cantinhos e as canções de minar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que me vê meu peito e me leva pro céu, em tantos cantinhos e as canções de minar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais linhas, no vale, no mato e no luto. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais linhas, no vale, no mato e no luto. Vamos brincar, criança presa em brinquedos de trapaçadas, quase sem história pra contar.